Tudo bem, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, estou cumprimentando o pessoal aqui. Coisa boa. Quem é que está por aí? Bora ver. Está aqui o Fabiano, o Neto. Está vendo o Neto aí que mandou a pergunta sobre o fechamento da porta da graça. Você anotou as perguntas? Anotei. Eu lembro de cabeça algumas aqui. Está a Mariana aqui também da minha igreja, que ganhou uma bebezinha agora. Tem que assistir as lives da Escola Sabatina também. Que agora... Ah, legal. Tem bastante gente que vai lá. Acho que esse... Hoje o pessoal compartilhou de com força. Que beijo. Obrigado, gente. Louvado seja Deus por tudo. Amém. Toda honra, toda glória e toda honra seja dada para Deus. Amém. Somente para Ele. Amém. Olha, pastor, você falou de glória e honra. Eu lembrei de um verso da Bíblia aqui que eu queria citar. Tem Apocalipse 15 que fala que depois dessas coisas apareceu no céu um outro sinal grande e admirável. Sete anjos tendo sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então vi os vencedores da besta, da sua marca e do número do seu nome, em pé sobre um mar de vidro mesclado de fogo, tendo arpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Aí é a parte que eu lembrei, né, do verso quando você exaltou Deus aí, que eu acho lindo esse cântico. Gente, esse cântico todos nós vamos cantar no novo céu e na nova terra. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Senhor das nações. Grande e admirável são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem não temerás e não engrandecerás o teu nome, porque só tu és santo. É lindo demais. E ninguém pode perder esse momento, não é verdade, pastor? É verdade. Todos nós temos que estar lá, prontos para morar com Cristo, dizer... Eis eu, nosso Deus, a quem aguardávamos. Amém. Amém, pastor. E esse é o tema de hoje, né? O tema que fala sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. Isso. Vamos entrar um pouquinho ali sobre o estado dos mortos, a segunda ressurreição, a primeira ressurreição. Ótimo. São maravilhosos. Vamos orar para a gente começar? Fábio, você quer orar, pastor? Posso orar, sim. Vamos orar. Fecha os seus olhos, você que está em casa também, para a gente orar juntos. Maravilhoso Deus, eterno Pai que está no céu, nós te damos graça, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de estudar a tua palavra, de conhecer a tua palavra, que esse momento não seja um momento apologético, de defender isso, defender aquilo, mas um estudo bíblico. Amém. Uma classe bíblica, uma grande classe bíblica. Amém. Onde a gente vai compartilhar textos da tua palavra, para que as pessoas possam, junto com a gente, fortalecer a fé na volta do Senhor. Amém. Então, nós oramos, pedindo a instrução, a benção, a iluminação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Pastor, posso começar com a primeira pergunta, que saiu aí da audiência? Vamos lá. A gente vai... A gente quer... O tema tem sido bastante discutido, né? Respeito da arrebatamento. Então, a gente quer... Quer falar mais mesmo da volta de Jesus. Amém. Então, esse é o tema central, viu? Tá. Sobre a vinda do Senhor, a vinda do Messias, que foi as perguntas que o pessoal fez lá, né? Então, eu tenho a minha colinha aqui, que eu não sou igual o André, não, tá, gente? O André decora aí. Não, eu tenho a minha colinha. E eu decoro, mas eu decoro pouco. Você decora muito. Eu tenho a minha colinha aqui também. Ei, o pessoal... Mas antes de a gente começar, a gente nem deu alô pra cidade deles. Eu quero saber de onde que esse povo é. Pra gente mandar um alô, né? Vamos mandar um alô, pessoal? Escreve aqui embaixo de onde você tá assistindo, só pra gente conhecer vocês. Porque já que é uma classe bíblica, que eu quero pelo menos saber de onde vocês estão, né? Então, comenta aqui, ó. Tô aqui de Manaus, ou então tô aqui de, ó, Sorocaba, São Paulo. Um abraço pra Sorocaba. Comenta aqui embaixo. Vai lendo alguns aí, André. Mas, tu... Como é que eu vejo essa caixa de mensagem? Eu sou meio ruim com a tecnologia. Eu acho que é aqui, ó. Tem uma caixa de mensagem que eles escrevem, não? O meu aparece aqui. Ah, tô vendo aqui, ó. É que eu tinha que atualizar. Eu tinha que descer lá pra baixo, né? Tô vendo aqui, ó. O Souza, o Neto, né? Que perguntou da Porta da Graça, lá de Sorocaba. Tem da Manhã de Angaba. Filadélfia. O pessoal da Filadélfia que são seus amigos aí. Amigos de Filadélfia, né? Que legal. São Bernardo do Campo. A história da Conquista na Bahia. São Bernardo do Campo. Ó, Aracaju. Orinho de Moura. Aracaju também. Lá em Rondônia. O tema é interessante e sempre atuante. É isso aí. Amém. Angola, ó. Tem até da Angola aí, pastor. Desde Angola. Que legal. É isso aí. Fica com a gente. São Bernardo do Campo, Cotia, São Paulo. Muita gente de São Paulo, né? O pessoal aqui de São Paulo tá ligado, ó. Tô falando? São seus seguidores, né, pastor? São Paulo. Meus seguidores são mais lá do Amazonas. Agora que o povo de São Paulo tá seguindo aqui. Eu tô em São José dos Ramos, a Paraíba. Minha prima entrou aí, ó. A Tarlinha, né? A cantora também. Cantora da igreja, gente. Segue ela aí. É uma cantora com CD gravado. A bênção de Deus. Tarlinha de Filadélfia. Bastante gente entrando aí. A gente... À medida que a gente for lendo os textos e comentando sobre a Bíblia, sobre esse assunto, escreve o seu comentário também aí e a gente vai ler seu comentário, né? Às vezes, assim, Deus iluminou você em alguma palavra pra tocar o nosso coração e você tem que escrever, você tem que colocar pra fora. Deus quer usar você. Amém. É isso. Então, antes da primeira pergunta, eu queria comentar aqui a maior promessa da Bíblia. Deixa a gente começar. A maior promessa da Bíblia, certamente, são palavras de Jesus que se encontram lá em João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, que diz, não se enturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se assim não for, eu vou ter dito, pois vou preparar-vos um lugar e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Amém. Essa, com certeza, é a maior promessa das Escrituras Sagradas. Amém. Essa promessa chega a ser tão forte e tão abrangente que ela alcança todas as pessoas. O Deus tem o desejo de salvar todos, que ninguém se perca. Então, essa é a promessa da Palavra de Deus e assim a gente começa, então, com essa promessa a gente começa o tema sobre a volta de Jesus. Amém. Pode começar, André. Pastor, vamos lá. A primeira pergunta aqui, eu vou elaborá-la aqui um pouquinho. Em Apocalipse, no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, três vezes nós vemos a expressão venho sem demora, né? A primeira no versículo 7, eis que venho sem demora, bem-aventurados que guardam as palavras da profecia deste livro. No versículo 12 também, eis que venho sem demora, e no versículo último, versículo 20, certamente venho sem demora. Três vezes nós vemos essa expressão, e Jesus disse que virá para retribuir a cada um segundo suas boas obras. Três vezes, pastor, Jesus Cristo aqui falando, né? Eu venho sem demora. Aí a primeira pergunta aí do pessoal é, pastor, prometeu, ele é fiel, ele não é homem para mentir, nem filho do homem, né? para que não cumpra. Está demorando, por que não voltou? Faça um apelo aí também, já aproveitando. Essa aí seria a última pergunta, já foi a primeira. Por que ele não voltou ainda, pastor? Por que não voltou ainda? Então, todos os apóstolos que escreveram sobre Jesus, e o próprio Jesus também, mas todos os apóstolos que escreveram, João, Paulo, todos eles, mas não somente eles, até mesmo quando Deus prometeu a semente lá para Adão e Eva, todos eles ansiavam a vinda do Messias, no caso, a primeira vinda para restaurar ali o reino, para estabelecer o reino, e depois das promessas de Jesus que eu acabei de citar, todos passaram a ansiar. Olha a palavra, ter ânsia, decidir, ter a... Nós temos hoje uma doença, inclusive ansiedade, que é causada por isso, preocupação com o futuro, mas tem aquele momento de espera. Então, Paulo, quando estava escrevendo, ele queria que Jesus voltasse logo. Quando o Jesus estava escrevendo, ele queria que Jesus voltasse logo. Quando os pais da igreja escreveram, eles queriam que Jesus voltasse logo. depois vieram os celtas, e os celtas que foram fiéis às palavras da Bíblia, eles queriam que Jesus voltasse logo. Dentro do ano 1000 a 1300, houveram os valdenses, e uma das crenças dos valdenses era a volta de Jesus, a iminente volta de Jesus. No período da reforma protestante, muitas pessoas escreveram e falaram da volta, da vinda do Senhor Jesus. em um período do ano de 1843, 1844, se tinha também um anseio sobre a volta de Jesus. E depois do grande desapontamento, a igreja adventista também tem em sua essência falar desse dia, da volta, da vinda do Senhor. A gente vai falar de detalhes disso depois. Porém, o que fica claro aqui é o porquê Jesus não voltou ainda. Se passaram dois mil anos que Ele prometeu. E a resposta, talvez, a gente esteja olhando pra ela. Pra mim, pra você, pras pessoas que estão aqui com a gente. Se Jesus voltasse hoje, quantos de nós nos perderíamos? Quantos de nós não estão com o coração hoje entregue de 100% nos caminhos de Deus? Então, duas coisas, dois aspectos. O primeiro aspecto da aparente demora de Jesus é a sua misericórdia. A Bíblia diz lá em Pedro que Ele é longânimo, não querendo que ninguém se peca. Esse é o primeiro aspecto. Porque alguém precisa ainda voltar para os caminhos de Deus. Alguém precisa voltar. E esse alguém pode estar aqui conosco agora. Amém, Senhor. Amém. O segundo aspecto é que essa aparente demora, ela não é tão aparente assim, demorada. Porque Jesus volta para uma pessoa a partir do momento que ela morre. Em que sentido? O sentido é que nós temos uma vida para aceitá-lo. Ou uma vida para rejeitá-lo também. Então, a gente aceita, a gente rejeita Jesus. Isso aí vai depender das nossas escolhas hoje de aceitar a sua graça. Então, assim, se eu morri sem a minha salvação, Jesus voltou naquele momento. A Bíblia diz que será como abrir e fechar de olhos. Fechar de olhos. Então, essa aparente demora, na verdade, a gente fica brincando com isso. Por quê? Porque a vida é um sopro, André. A gente está vivo hoje, mas a gente não sabe se vai estar vivo daqui a cinco minutos. Se vai estar vivo amanhã. A gente vai estar vivo amanhã. Por essa razão, Jesus... A Bíblia diz em vários momentos sobre vir para Jesus, sobre aceitar Jesus. Ele diz que ele está à porta batendo, ou seja, está do lado de fora. Outro aspecto. Lá em Hebreus diz que hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o nosso coração. No livro de Atos diz há um tempo para se arrepender. Esse tempo é agora para aceitar o batismo. Amém. Então, assim, a gente percebe o clamor da Bíblia, dos apóstolos e profetas, chamando a gente a buscar o Senhor enquanto se pode achar. Haverá um momento que não vai ter mais oportunidade. Que momentos são esses? Primeiro momento, se eu morrer. Morreu, está selada a minha decisão. Segundo, o segundo momento é que Deus está ainda com as suas portas abertas, a porta da graça. Aqui tem alguma pergunta... Isso, talvez você pode já emendar essa. Olha a pergunta. Mas você entendeu, assim, mais ou menos, a ideia de duas coisas. A primeira, ele é longânimo. O pessoal entendeu? Escreve aí no comentário. Quem entendeu aí? Entendi agora por que Jesus está demorando. Porque eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso aceitá-lo no meu coração. Jesus, ele está o tempo todo ali buscando, 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 buscando a gente. A gente está aqui, ó, fechado, fechado, fechado. Então, quem realmente entendeu que ele está querendo a gente hoje, por isso ele ainda não voltou. Tem até um louvor do Arauz do Rei que diz a sua demora é a misericórdia para me salvar. Alguma coisa do tipo. A sua aparente demora é a misericórdia para me salvar. Isso é verdade. Eu acredito que quando Pedro ali esteve cheio do Espírito Santo, obviamente, escrevendo 2 Pedro 3, verso 9, ele começa falando não penseis, não julgueis que a vinda de Cristo está demorada, como alguns a julgam a demorada. Pelo contrário, não está demorando, não. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse Deus é um Deus maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, fala que esta é a boa vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus não voltou ainda, como o pastor bem falou, porque ele tem dado tempo de se preparar. Então, meu amigo, se você está escutando o pastor sábio, ele começou fazendo um apelo ao seu coração. Eu entendi. Você entendeu também? O primeiro motivo, porque ele é longânimo. Por isso que ele não voltou ainda. E o segundo, não é porque está demorando. não está demorando. Em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, a Bíblia diz que o Senhor não se comprasse na morte do perverso, do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. E o apelo do Senhor para você hoje é arrependei-vos, arrependei-vos, pois por que a vez de morrer? Aí, passa a palavra para o pastor com a segunda pergunta, porque, não sei se vocês lembram, mas ele falou de duas formas que Jesus pode voltar hoje. A primeira é, se eu dormir e não acordar amanhã, Jesus voltou para mim, porque a ressurreição, Apocalipse 20, verso 6, a primeira ressurreição dos ímpios vai ser um abrir e fechar de olhos. E o segundo passo é o que a Bíblia fala em Apocalipse 15, Apocalipse 8, o fechamento da porta da graça. Apocalipse 22, verso 10, continue justo na prática da justiça. Vai chegar um tempo, né, pastor? Me corrija aí se eu estiver errado, mas biblicamente vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. É isso mesmo, pastor? Exatamente. Eu queria levar a gente até Daniel. E o Neto está aí, né? Perdão, Isaías. Está Isaías. Ele, inclusive, falou que, estou aqui para escutar a resposta. O cara que fez a pergunta aqui do fechamento da porta da graça? Perfeito, perfeito. Isaías, eu acho que não tem na Bíblia, um texto que clama mais por isso ou que dá indícios quanto a isso do que esse. Existem algumas portas, eu falei até no outro vídeo, na outra live a respeito disso, mas o Isaías 55 diz claramente assim, verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto perto ele está. E esse contexto aqui do Isaías 55, ele é um contexto de vinde, ó, a todos vós que tem de ser, vinde as águas, vós que não tem dinheiro, vinde comprar e beber, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite, está falando da graça, está falando da graça. Então, aqui realmente é sobre a graça. O assunto do capítulo é sobre a graça, né? Inclinar e os ouvintes, isso aqui, são atitudes do ser humano em relação à graça de Deus. Ó, Deus está falando, mas eu preciso inclinar. E essa palavra, inclinar os ouvidos do verso 3 aqui, é dar atenção às palavras de Deus, né? Dar ouvidos. Ó, se tem uma palavra muito importante no hebraico, é chamar, ouve, chamar Israel. Ouve Israel. Ouve Israel. Então, essa palavra é muito importante. Por que Deus clama para a gente ouvir? Porque ele sabia que nos últimos dias o mundo seria tão fortemente atordoando a nossa mente que a gente não ia dar atenção à graça de Deus. Estou falando da graça agora. O que é a graça de Deus? É a aceitação do sacrifício de Jesus na minha vida. Do ministério de Cristo na minha vida. Então, ele diz o seguinte, buscar o Senhor enquanto ele falou tudo ali, ó, é de graça. Se você ouvir, você vai receber. Vinde as águas, e aí o verso 6 ele diz, enquanto se pode achar. Ele repete de novo. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Enquanto ele está perto. Duas coisas. Primeiro, vai chegar o momento que não poderemos mais achar o Senhor. Aí ele amplia no continuação, ele diz assim, envocai o seu nome enquanto ele está perto. Ou seja, vai ter um momento em que ele vai estar tão distante que não se poderá mais aceitar a sua graça. A gente sabe que hoje quem convence a gente do pecado, da justiça, do juízo, é o Deus Espírito Santo. E a porta da graça, o ministério da aceitação da graça de Cristo em nós está intimamente relacionado ao trabalho e ao ministério do Espírito Santo. Na semana passada a gente falou que a lei de Deus está intimamente relacionada ao Espírito Santo. E hoje, sobre a graça de Deus, sobre a volta de Jesus, isso está intimamente relacionado ao trabalho do Espírito Santo. Então, assim, muita gente está rejeitando a intercessão do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Romanos que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ansiosamente, ele está ali o tempo todo procurando um espaço para nos mostrar o grande amor de Jesus. Só que a gente vai rejeitando, a gente vai rejeitando, a gente vai rejeitando. Então, qual é o clamor daqui? Buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. Haverá um momento que nós não acharemos mais e haverá um momento em que ele estará longe. A intercessão do Espírito Santo irá ser cessada. Cessará. E isso é muito forte. Imagina, quando Deus der a ordem para que os ventos sejam soprados, que a grande angústia, que a gente vai até falar mais tarde, haverá simultaneamente, nesse mesmo período de uma grande perseguição ao povo de Deus, haverá um momento em que os maus continuarão sendo maus e os bons e os puros continuarão se purificando. Lembra? Sim. E isso é muito forte porque não é que Deus predestinou uns para serem maus e outros para serem bons e serem salvos. Não. Porque isso aqui está escrito, Isaías, há mil anos antes de Cristo. Mil anos antes de Cristo. Então, ele está convidando todos. Quando Pedro falou assim, ninguém se perca, está falando no primeiro século. Olha o tanto de tempo da graça de Deus. Então, assim, eu não posso dizer que Deus me escolheu para ser salvo, me escolheu para ser negativo. Deus não é o Deus da segunda chance, nem da terceira, nem da quarta, é de infinita chance. Amém. Então, essa porta hoje, ela está escancarada. Oh glória. Escancarada. Escancarada. Por quê? Porque a Bíblia diz assim lá em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. se tem uma porta que está fechada, essa porta é do meu coração. Se tem uma porta que está fechada, é a porta do recebimento da verdade em mim. Eu me fecho, eu me tranco, e aí o Espírito Santo vai falando ali. Isso aqui está relacionado ao ministério do Espírito Santo. Chegará o momento que ele deixará de interceder por nós. Que momento é esse? Que momento é esse? São os momentos que antecedem a volta de Jesus. Então é isso que Daniel vai falar. É isso que o Apocalipse vai falar. Chegar o momento em que os perversos permanecerão sendo perversos. Achando que eles estão arrasando. Achando, não, a gente está no caminho certo aqui. É isso mesmo. Eu vou defender essa minha ideologia. Eu vou defender isso aqui que eu estou acreditando com um acidente. Não, esse pessoal aí é fundamentalista. Esse pessoal aí quer seguir conforme está na Bíblia. então Deus ele vai olhar e vai falar assim ó, chegou o momento. Chegou o momento. Chegou o momento. Hoje, vamos outro panorama agora só sobre a porta da graça pra gente fechar. Muitos não entendem o ministério de Cristo no santuário celestial. Isso é bíblico. Você pega o livro de Levítico e você pega o livro de Hebreus, a carta de Paulo aos Hebreus e você faz um comparativo entre as duas você vai perceber que o que muda são duas coisas duas, três coisas primeira delas o sacrifício que não é de animais agora a nova aliança é o sacrifício de Jesus o sumo sacerdote que não é da linhagem de Levi mas da ordem de Melquisedeque né que é o próprio Cristo o sumo sacerdote e terceiro que eu falei eu falei primeiro o sacrifício o sumo sacerdote o sumo sacerdote e todos os elementos do santuário vão apontar para Jesus todos perfeito são essas três coisas e dentro disso tem um dia especial que é o dia da expiação e nesse dia da expiação é quando Jesus Cristo faz o que? é quando o povo se purifica é o momento de largar os pecados de abandonar os pecados e aí entra o verso 7 que diz assim diz aí deixe o perverso seu caminho e unique seus pensamentos maus e converta-se ao Senhor e essa palavra converta-se é a palavra hebraica chuvar chuvar que significa dar um giro de 180 graus pelo próprio corpo eu estou indo nessa direção aqui eu vou pela direção contrária eu estou indo aqui pelas trevas pelo caminho da desobediência pelo caminho largo que Jesus falou e eu sigo agora o caminho estreito isso é arrependimento genuíno isso que é um arrependimento verdadeiro chuvar então é quando Davi fala assim Senhor faz um bará é o que está na lição hoje faz um bará cria do nada um novo coração é uma mudança foi o que Jesus falou para Nicodemus Nicodemus você precisa nascer de novo nascer de novo então é exatamente isso que a Bíblia está falando aqui então o que é a porta da graça é a intercessão do Espírito Santo aqui na terra e a intercessão do sumo sacerdote Jesus no santuário celestial são essas duas simultaneamente simultaneamente como é que funciona eu com a minha fraqueza eu não sei orar diz o apóstolo Paulo eu não sei pedir não é isso que está lá em Romanos e aí a Bíblia diz o seguinte que ele o Espírito Santo intercede por mim de maneira inesprimível porque eu não sei orar então ele pega essa minha oração que é toda torta toda troncha que nem a gente chama aqui no Brasil e ele pega e leva para o santuário certo e lá no santuário nós temos um sumo sacerdote que pelo seu sangue nos dá o que? nos dá vida nos dá vida então o que que acontece ali acontece a intercessão a expiação dos pecados então a porta da graça ela é o fechamento da intercessão do Espírito Santo aqui na terra e da intercessão do sumo sacerdote onde? no santo do santo no santuário será que o povo conseguiu entender o que que é o fechamento da porta da graça agora? comenta aqui se você entendeu o irmão Amaury Cruz escreveu aqui agora você pode explicar a porta da graça eu posso fazer um comentário aqui sobre a porta da graça? sim a porta da graça embora a gente não vai encontrar essa frase na bíblia a porta da graça ele é um conceito extremamente fundado embasado e fidedigno a uma verdadeira né análise da bíblia Deus é um Deus que dá ao seu povo um período de tempo para fazer o que é certo esse período de tempo ele não é limitado ele é condicionado ao tempo e esse período de tempo ele pode variar de nação para nação indivíduo para indivíduo veja se você for em Gênesis capítulo 2 verso 17 Deus deu uma ordem ao homem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás pois do dia que delas comeres certamente morrerás este foi um teste o termo porta da graça nós derivamos do inglês que chama time of probation que é um tempo de prova Deus é um Deus me escute em nome de Jesus que dá ao seu povo um tempo de prova até os anjos tiveram um tempo de prova no salmo 145 verso 1 2 e 5 a bíblia diz louvem ao Senhor todos os seus anjos louvem ao Senhor todas as suas hostes celestes verso 5 deixem todos os anjos louvarem ao seu nome pois ao seu comando foram criados os anjos não foram feitos como Adão e Eva foram feitos Deus só falou olha a força do nosso Deus eu até me arrepio ele só falou e os anjos vieram a ser depois da criação dos anjos os anjos logicamente também tiveram um período de prova por quê? porque os anjos não foram feitos espontaneamente eles foram feitos pela vontade de Deus então Deus na sua onisciência bondade e liberdade que Romanos fala que a gente não recebeu um espírito de escravidão mas um espírito de adoção de liberdade pelo qual clamamos Abapai Deus pelo seu amor e a liberdade deu aos anjos um período de tempo para que eles demonstrassem o interesse de continuar vivendo na atmosfera de felicidade esse período de tempo não passou quando Lúcifer entrou em rebelião com um terço dos céus semelhantemente aos moradores do Éden os anjos foram postos no período de prova e meu amigo você encontra isso durante toda a Bíblia Gênesis 6 do versículo 1 ao 3 a Bíblia disse que como se foram multiplicando os homens na terra eles nasceram filhas vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas eles tomaram para si mulheres a mistura do povo de Deus com o povo que Deus falou para não casar e o verso 3 a Bíblia diz o meu espírito não agirá para sempre no homem pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos Deus deu para todo mundo antes de Luviano 120 anos isso é um período de graça então respondendo a sua pergunta irmão Amaury Deus deu para todo mundo 120 anos Deus deu a Adão e Eva um período um período de graça Deus deu para o anjo um período de graça e não termina aí se você for em Daniel capítulo 9 verso 14 eu posso citar mais exemplos mas eu não vou ficar aqui delongando Daniel 9,14 Deus disse 70 semanas estão determinadas cortadas separadas para o teu povo e para a tua santa cidade para acessar a transgressão Deus já tinha pelejado sabe clamado implorado para que Israel se arrependesse muito 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 chegou um tempo que Deus falou pronto acabou agora são 70 semanas 70 semanas proféticas representando 490 anos proféticos né e nós sabemos que esse tempo passou então me escute em nome de Jesus não é diferente para a gente não irmão Amaury sua pergunta foi muito boa Apocalipse 6 mostra o nosso período de graça sabe os sete selos e os sete selos tem passado talvez pode ser o tema né pastor da nossa próxima life sabe mas a gente está vivendo num período de graça mas vai chegar um tempo como o pastor bem falou que Jesus Cristo vai terminar a sua intercessão e tudo que está ligado no céu está ligado na terra o Espírito Santo vai se retirar e aí meu amigo vai se cumprir Apocalipse 8 né o anjo veio do altar e tomou um incensário cheio de incenso com as orações dos santos e encheu de fogo e o lançou à terra acabou a intercessão quando Apocalipse 8 se cumprir simultaneamente o Espírito Santo vai ser retirado e as sete pragas de Apocalipse 16 cairão então terminando o que significa porta da graça é quando o período de graça de Deus terminar quando o cálice da sua ira do Deus que vive pelo século do século se consumir se esgotar a paciência divina quando o pecado atingir o nível que a pessoa chegará no estado de irreversibilidade igual os antediluvianos exatamente né pastor a porta da a arca se fechou mas a chuva não caiu imediatamente isso é a porta da graça a porta da graça vai fechar mas Jesus não vai tomar logo depois vai ter as tagas o próprio Noé a Bíblia diz que Noé Noé achou graça diante de Deus isso então quando Noé achou graça diante de Deus isso significa que o Noé ele sim aceitou essa graça ele é sua família né então ele recebeu a graça de Deus só que o seguinte Deus ele fez uma arca que cabia não só animais né e aí Jesus falou assim como nos dias de Noé também será filho do homem então é interessante né muito bem é que bom deixa eu só ver que todo mundo entendeu a questão do fechamento da porta da graça finalizar aqui a intercessão do Espírito Santo aqui na terra a intercessão do Cristo lá no santuário vocês entenderam sobre esse fechamento da porta da graça hoje ela está escancarada pra mim pra você mas enquanto se pode achar haverá um momento que não haverá mais tem uma profecia que diz assim olha eles olharão pra um lado e para o outro terão fome mas não de pão sede mas não de água mas sim de ouvir a palavra de Deus não terá mais quando a porta da graça se fechar o que que não vai haver mais? não haverá mais arrependimento dos pecados não haverá mais como você ler as escrituras e poder encontrar nelas o conforto o alívio a promessa porque você vai estar não haverá mais a intercessão não será tarde mais a única coisa que a Bíblia fala sobre esse período até porque logo depois Jesus virá nas nuvens é que haverá os povos da terra se lamentarão então é essa questão do se lamentar quando a porta da graça se fechar é quando a gente faz algo de errado e depois a gente fala puxa vida e agora aí a gente diz assim ai se eu tivesse feito ai se eu tivesse feito ai se eu tivesse então não vai dar mais tempo não tem mais gente fechou acho que ficou boa esse assunto todo mundo entendeu comente ai se entendeu eu queria até propor aqui não sei se tem perguntas nesse sentido como Jesus voltar não eu ia falar agora porque você citou o texto você está toda hora citando um texto que já ligo a próxima pergunta você falou que todas as nações da terra se lamentarão o que você citou daí Mateus capítulo 24 verso 30 exatamente então quando aparecer no céu o sinal do filho do homem todos os povos da terra se lamentarão sim ou não pastor sim e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória exatamente então esse texto ele está intimamente esse texto ele está intimamente relacionado a apocalipse como que vai ser a vida do filho do homem como vai ser visível visível vamos lá primeiro aspecto primeiro aspecto nesse texto a gente encontra dois aspectos interessantes primeiro deles é que todo o olho verá ele está intimamente relacionado a apocalipse capítulo 1 verso 7 eis que vem com as nuvens e todo o olho verá pastor isso muito bem outro aspecto é que a vida do Senhor vai ser gloriosa poderosa não vai ser um evento simples ou secreto mas um evento glorioso visível e glorioso então para quem tem dúvida que está aqui com a gente leia a Bíblia estude a Bíblia leia Mateus 24 30 o verso 31 também é magnífico olha o que diz verso 31 você está aí com a Bíblia aberta? eu estou eu estou e ele virá eu sei ele de cor e ele virá com um grande clangor de trombeta e enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos o que é isso pastor? clangor de trombeta clangor aí entra o outro aspecto primeiro aspecto visível literal visível e o segundo aspecto glorioso terceiro aspecto agora é audível esse texto ele está intimamente relacionado ao texto que fala a palavra arrebatamento que é o texto de Tessalonicenses em Tessalonicenses 4 verso 16 que diz dar o ressoada trombeta com a voz do arcanjo os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então existirá barulho nós vamos ouvir um som celestial meu Deus do céu imagina ver o som das trombetas e a gente que eu nasci assim o tempo todo a gente fica ouvindo tantos barulhos a gente está no carnaval que a cidade toda é tomada por festa aqui no Brasil eu estou dentro da minha casa mas a festa vem daqui você está escutando agora? está escutando e aí só que é o seguinte no dia da volta de Jesus serão trombetas imagina o som celestial os anjos tocando as suas trombetas e a voz do arcanjo o que seria essa voz do arcanjo? explica aí é uma voz de ordem uma voz de ordem que ele vai dizer vinde benditos de meu pai e entra no gozo do seu senhor entra na alegria do seu senhor nossa imagina a gente ouvir isso aí vinde benditos não tem explicação vamos lá primeiro aspecto todo olho verá visível literal literal visível segundo é um glorioso poderoso terceiro aspecto é audível né audível e tem outros aspectos também sobre a volta de Jesus aspectos ali que ele não vai pisar nessa terra ele vem com as nuvens a gente entender que essa terra ela estará tomada pelo pecado de maneira no seu estágio completo esborrou o copo como você falou não foi? não tem mais então Jesus vai ficar nas nuvens e os anjos de Jesus os anjos de Deus irão receber ou levar até Jesus os salvos escolhidos amém que imagem que imagem a primeira frase a primeira dessa frase aí a primeira frase do versículo 30 na minha opinião já põe por terra qualquer possibilidade de ser algo invisível porque começa falando então aparecerá no céu um sinal do filho do homem ora qual seria o sentido de ter um sinal se fosse algo invisível se Deus está dando um sinal é porque ele está mostrando que sua vida as grandes questões da bíblia Jesus usa o espírito santo quando iluminou os profetas e apóstolo ele usa essa palavra sinal por exemplo haverá um sinal do do a virgem dará luz haverá um sinal e a virgem dará luz ao filho santificar os meus sábados porque se virão de sinal entre mim e vós olha só são aspectos dessa palavra sinal e haverá um sinal do filho do homem vindo sobre as nuvens então olha só entrelaçando as coisas da bíblia essa palavra do sinal é muito forte muito forte não terá você que acredita que está aqui que acredita que a volta de Jesus será espiritual não é só arrebatamento de secreto tem gente que acredita que Jesus vai voltar em espírito ou que ele já voltou em espírito ou que vai voltar em espírito e aí a gente vai viver aqui na terra um momento de tranquilidade e eles até supõem ser um período de mil anos aqui na terra de tranquilidade e paz Jesus quando veio minha gente ele disse assim eu não vim trazer paz eu vim trazer espada você lembra então Jesus ele não ele não nos promete nesse contexto que a gente vive coisas tranquilas pelo contrário do mundo ter ex-aflições mas é interessante já que a gente está falando da volta de Jesus abri em Daniel porque Daniel também fala da volta de Jesus 12 o Daniel 12 o Daniel 12 fala assim nesse tempo nesse tempo que tempo é esse? nos últimos dias é esse tempo nos últimos dias se levantará Miguel o grande príncipe defensor dos filhos do seu povo e haverá um tempo de angústia na qual nunca houve desde que houve nação desde que houve nação até aquele tempo mas naquele tempo será salvo o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro muitos muitos que dormem no pó terá no pó da terra serão ressuscitados uns para a vida eterna e outros para a vergonha e ovo eterna então assim nesses últimos tempos quando cessar a intercessão a porta da graça fechar haverão ainda mais dois juízos hoje estamos no juízo investigativo mas haverão dois juízos ainda esse juízo que começa ali quando Miguel se levanta sabe assim um rei que está sentado ele está reinando quando ele levanta do trono ele está julgando entende então eu estou sentado aqui sou rei estou sentado eu estou reinando meu trono observando tudo recebendo conselhos aconselhando e tal dando ordens quando eu levanto do trono pego o cedro aqui na mão eu estou julgando eu vou determinar a sentença de vida ou de morte faz isso faz aquilo então é exatamente essa cena aqui essa é a cena do santuário que a Daniel 12 está fazendo fecha a mesa levanta acabou acabou já era acho que algumas pessoas tem dúvida aqui eu queria jogar uma pergunta para ti por que Miguel é Jesus e a questão do levantar né pastor na língua e na essência da palavra mostra conota um sentido de ação filho pródigo em Lucas capítulo 15 verso 17 a história do filho pródigo mudou quando ele disse levantar-me e irei ter com meu pai ele tomou uma decisão que história é essa de ficar comendo aqui lavagem com os porcos sendo que meu pai é o dono de tudo então aqui quando Jesus ele está se levantando aí a porta da graça se fecha e também se cumpre Jeremias capítulo 30 verso 5 que é a grande angústia de Jacó né que é um grande grande tempo de temor de tremor não de paz acaso os homens podem dar à luz porque todos os seus rostos se tornaram pálidos ó é a grande angústia de Jacó porém Deus a livrará dela nós passaremos um tempo e já refutando também uma teoria que tem né pastor do é dessa da vinda de Jesus não vinda porque seria algo invisível e depois eles dizem que haverá sete anos ainda de graça aqui na terra e essa é uma teoria totalmente incoerente com a palavra de Deus é o dispensacionalismo a vinda de Cristo de forma secreta é uma teoria muito nova começou aí no início do século XX sabe com o padre que se não me engano era Francisco Reviera e algumas pessoas abraçaram essa ideia Derby e outros pessoas aqui dos Estados Unidos sabe abraçaram essa ideia e é uma ideia muito nova né inclusive ela ganhou força com um filme aqui dos Estados Unidos não sei se vocês já assistiram o filme que chama Left Behind Deixados para Sãs e esse filme ganhou com Nicolas Cage isso ganhou aí força no cenário mundial com o mundial mas me escute gente essa visão nenhum dos apóstolos tiveram se você ler tudo que Calvino Martinho Lutero escreveu e todos os pais da reforma ninguém compartilhou dessa visão essa é uma visão novíssima que começou aqui na Guerra Fria na Guerra Fria dos Estados Unidos e Rússia então assim quando a gente aceita essa ideia a gente está aceitando uma ideia que ela nunca foi levantada durante quase dois mil anos sabe a ideia que sempre prevaleceu no cristianismo dos apóstolos é que Jesus viria como o pastor falou com poder ele falou várias coisas entre as nuvens todo o olho glorioso e aí eu posso falar um pouco pastor queria voltar na questão do barulho você falou a gente falou com a trombeta e você citou 1 Tessalonicenses 4 verso 16 a Bíblia diz que portanto o próprio Senhor dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá gente ele vai ele vai vir do céu o céu vai se abrir descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão então tem essa história tem 1 Coríntios 15 verso 51 fala eis que vos digo o mistério nem todos dormiremos mas transformados seremos todos num instante num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão então aí são três versos não tem mais sabe tem mais a Bíblia é recheada de versos que fala que a trombeta vai tocar eu gosto da analogia pastor pastor Sávio que o pastor qual que é o nome o Rodrigo Silva fez eu tava escutando um podcast dele e ele falou assim pensa no tropa de elite o tropa de elite não vai chegar lá jogando baralho no morro do alemão ele vai chegar lá com bomba com barulho com metralhador meu amigo Jesus Cristo tá vindo te libertar a Bíblia fala em Isaías capítulo 12 verso 17 és tu o carcereiro que não deixa ninguém para casa Satanás é um carcereiro que não deixa ninguém escapar Jesus disse se o filho libertou o Beto ele veio libertar e outra coisa com o Beto com o anjo com o barulho com milhares de anos a pessoa tava meio se Jesus voltar hoje eu tô perdido então eu tô perdido gente abra o coração pra Jesus pastor mas você não sabe você nem imagina o que eu fiz ele disse que não se lembra dos nossos pecados dele não me lembrarei eu jogaria os seus pecados nas profundezas do mar olha a gente quando quando perdoa alguém é tipo te perdoa daqui a pouco a gente lembra toda vez a gente é longe toda vez eu te perdoa mas você fica lá no seu canto eu fico no meu mas deixa eu te falar uma coisa Deus esquece Amauri Deus esquece nosso pecado mas é o seguinte você precisa correr pra ele urgente pela graça seus salvos por meio de Jesus Cristo é verdade Alex então Jesus ele nos salva então a gente precisa a gente precisa colocar isso e o apóstolo Paulo falou na armadura de Deus do capacete da salvação gente a gente precisa entender que nos últimos dias satanás colocar a dúvida no nosso coração a respeito da graça de Deus a gente pensa que é só a respeito dos mandamentos é só a respeito do sábado da lei ou de outras coisas importantes não da graça tem uma coisa que ele não quer que o ser humano conheça a graça de Jesus se delicina a graça de Jesus a misericórdia de Jesus olha Davi eu li hoje no salmo 51 me perdoa consoante a multidão nossa olha a palavra multidão das tuas misericórdias multidão nossa isso é muito forte é muita graça então assim não deixa ninguém tirar isso de você tirar colocar na sua cabeça gente é simples ele é o acusador quem está acusando você hoje não é Jesus né é o acusador satanás pastor mas eu estou me sentindo sujo eu estou me sentindo ruim estou me sentindo pecador que bom você agora reconhece que precisa de ajuda reconhece que precisa de Jesus então esse é o momento vinde a mim todos amém estarem cansados sobrecarregados os aliviarei ele falou que algo tão triste sabe o Amaury Cruz acabou de comentar e já perdi pastor estou condenado juro a você não meu amigo você não perdeu não eu vou citar aqui o meu verso preferido da bíblia tá em Miqués Amaury pra você tá do fundo do meu coração Miqués capítulo 7 verso 18 o profeta faz uma pergunta que eu já estou todo arrepiado que ele fala assim quem ó Deus é semelhante a ti que perdoa os pecados e esquece da transgressão do seu povo o senhor não retém a sua ira porque tem prazer Amaury o que que te traz prazer Amaury talvez um dinheiro um carro fama não sei o que te traz prazer um esporte família a bíblia fala que Deus tem prazer em perdoar tornará a ter compaixão de você Amaury sabe lançará aos pés os seus pecados e o afundará nos mais profundos do mar meu amigo Deus ele tem prazer na misericórdia a maior evidência que o espírito tá lutando pra você me escute Amaury neste momento é que você está aqui que você não saiu ainda não toda manhã ele tá comigo estudando a lição toda manhã deixa eu falar aqui a Kátia a Kátia comentou o seguinte a Kátia comentou assim ó e é uma citação de um dos reformadores se eu não me engano não de Agostinho perdão Agostinho ou é São Tomás de Aquino quando olho para mim não vejo como me salvar mas quando eu olho para Jesus eu não vejo como me perder olha que forte isso que forte que forte então assim a gente se olhar pra gente mesmo a gente é um perdido a bíblia nos chama nós somos pó miseráveis pecadores nossa justiça não passa um trapo de mortiço no grande juízo final Amaury sabe o que vai acontecer ali vai acontecer o seguinte quando foi que o Amaury quando foi que o Sávio quando foi que o André me aceitou é isso que eu quero saber eu quero saber o que fez onde andou o que andou o que bebeu o que usou quem matou quem roubou não eu quero saber quando ele me aceitou é isso que eu quero saber foi tal dia ó mas mesmo assim ele ainda continuou caindo e lutando e ele se levantava e caía e estava naquela luta mas ele sempre te amava e é isso que vai é isso que Jesus é isso que Jesus quer no dia do juízo ele vai saber assim quando foi que ele me aceitou ah foi tal dia começou a travar uma batalha interna porque assim o apóstolo Paulo já convertido dizia assim olha eu eu não conheço eu não entendo o meu modo de agir porque o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu detesto eu faço então miserável o homem que sou peraí não tem nada de errado também com a Maurina que o próprio Paulo falava a mesma coisa miserável o homem que sou o corpo dessa morte quem me livrará estou condenado parece que ele estava condenado ele está falando igual o Maurício estou condenado só que eu quero ler um texto agora está lá em Romanos 8 verso 1 Romanos 8 verso 1 é um texto fantástico que diz assim olha o que diz depois de ele falar dessa luta espiritual com o pecado e tal e tal que ele falou eu prefiro ser escravo da lei de Cristo do que da lei da carne do pecado mas o verso 1 diz assim agora pois nenhuma nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito da vida em Cristo que te libertou da lei do pecado e da morte e de Jesus entrar no seu coração e de Jesus Espírito Santo entrar na sua vida não tem mais o que fazer não há condenação para ser escravo de Jesus a um ponto amém amém a gente está falando mais da graça do que da volta de Jesus então vamos lá voltar a outra pergunta aqui era quando Jesus voltar quando Jesus vai voltar ah fizeram essa pergunta mesmo quando Jesus vai voltar e o dia e a hora pastor tem como saber Mateus 25 13 né Mateus 25 13 a respeito pois a respeito daquele dia e hora ninguém sabe ninguém sabe então assim se eu soubesse eu né nós seres humanos a multidão dos pecados que a gente tem a gente ia fazer o seguinte eu vou até certo dia eu vou eu vou até certo dia ali eu vou vou fazer o que eu quiser da minha vida aí um pouquinho antes de Jesus voltar eu volto a gente é ruim rapaz Jesus sabe todas as coisas então o que que ele fez ninguém sabe o dia e nem a hora e aí é a gente tem duas coisas aí primeira delas a urgência né a urgência é de saber que tem coisas que não competem ao ser humano não são encobertas né são encobertas existem mistérios existem mistérios ó o próprio Daniel quando recebeu as profecias ele não sabia de tudo ele nem entendeu não entendeu Jesus falou ó muito distante fica tranquilo eu tô contigo você é muito amado é a mesma coisa é mas tem um outro lado da moeda que é o seguinte Jesus ele pode voltar pra mim hoje a partir do momento que eu morrer beleza a gente já falou sobre isso e a gente precisa aguardar e ansiar a vinda de Jesus como se ela tivesse como se ela fosse acontecer realmente amém amém Guilherme Miller falava olha depois do grande desapontamento é eu não quero mais saber de marcar a data até porque não foi ele que marcou a data foi Samuel Snow ele aceitou porque era muito perfeito né pra ser errado mas aí depois do grande desapontamento ele falou o seguinte olha não vou mais marcar a data pra volta de Jesus porque pra mim não importa o dia quanto que seja hoje olha que maravilha ele falou o seguinte o que mais importa os meus dias sejam eles quantos forem o que mais importa é eu aguardar a volta de Jesus hoje ponto final ponto final isso é maravilhoso só que tem outro lado da moeda eu não sei o dia e a hora mas eu tenho indícios a bíblia tem indícios pastor eu queria citar um verso né segundo a Pedro 3.10 que fala que no entretanto o dia do Senhor virá como ladrão aos quais os céus passará com estrepitoso estrondo né esse verso é bem interessante que aí suporta a sua argumentação que o dia ninguém sabe pois o ladrão não avisa né o dia do Senhor virá como ladrão que Pedro no cheiro do Espírito Santo aqui escreveu o ladrão não avisa ora se o ladrão avisasse quando ele arrombaria a sua casa você estaria preparado esperando o ladrão preparado preparado então aqui ele disse olha virá como ladrão e eu gosto da continuação do verso que fala que o céus passará com estrepitoso estrondo que a palavra estrondo no dicionário é um barulho acentuado né é demasiado muito barulho então assim suporta também o nosso argumento das trombetas e tudo mais agora você terminou dizendo aí que quanto ao dia do Senhor nós não sabemos né as coisas que não são reveladas são para Deus são coisas ocultas mas tem coisas que são reveladas e ao passo que essas coisas são reveladas elas por suas vezes por sua vez devem ser estudadas porque é uma bênção na Bíblia né bem-aventurada que guardam as palavras da profecia que estuda as profecias escritas nesse livro então Deus deu indícios pastorei aí indicativos da proximidade da vinda dele quais são os sinais aí eu queria ler então um dos sinais da vinda de Cristo que está em 2 Timóteo capítulo 3 se alguém puder aí pegar a Bíblia em casa 2 Timóteo capítulo 3 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo do 1 até o versículo 4 fui perguntado qual a primeira coisa que Jesus fazia na segunda vinda respondi que ele iria recitar os mortos de Cristo mas falaram que não será isso não na segunda vinda ao ouvir a voz do arcanjo a trombeta de Deus então ó primeira trombeta já era os mortos vão recitar vamos deixar até essa aí pro final vamos conectar aqui agora a respeito do como vai estar o mundo antes da volta de Jesus por que Jesus está voltando ele está vindo mesmo está próximo está bem pertinho mesmo se está perto vamos lá diz assim sabe porém isto nos últimos dias opa fala de quando é uma profecia últimos dias sobrevirão tempos difíceis opa está de acordo com João em Apocalipse e com Daniel capítulo 12 então assim tempos difíceis tempo de angústia então é o momento antes da volta de Jesus pressão pois os homens serão egoístas avarentos jactanciosos que também é um sinônimo de avarentos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais ingratos irreverentes opa vamos pausar aqui na palavra irreverentes dentro do que está acontecendo hoje aqui no Brasil eu não estou mais consumindo internet assim eu estou parando eu quero agora mais produzir produzir palavras da Bíblia eu quero deixar de consumir porque só tem porcaria concorda André? com certeza então olha só irreverentes desafeiçoados implacáveis calumniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos outra palavra enfatuados e agora a última parte mais amigos somos prazeres do que amigos de Deus esse aqui é o pano de fundo da volta de Jesus quando o mundo estivesse desse jeito e eu vou te falar uma coisa aqui no contexto histórico aqui era um contexto de muita muita reverência apesar de que tinha algumas religiões pagãs em uma cidade ou outra em Morinto mas eu vou te falar era muito tinha o mundo não estava desse jeito na época do apóstolo não não estava não estava não dessa descrição toda porque hoje hoje no nosso mundo está desse jeito aqui desse jeito ansiosos egoístas blasfemadores desobedientes e outra vou falar mais esse aqui é forte são características que tem às vezes em mim também a gente precisa reconhecer isso que a gente luta contra isso aqui a gente luta contra isso aqui pra não ser egoísta pra não ser avarento pastor eu tenho eu tenho um sermão o nome do sermão é profecia na sua cara sabe eu começo falando de sermão fechamento da porta da graça apocalipse 13 da besta porque nós adventistas gostamos de estudar a profecia como devemos estudar a profecia só que muitas vezes nós analisamos a profecia como se a gente estivesse olhando por um binóculo por uma lente e a gente se coloca do lado de fora da profecia sabe e ali eu fiz uma análise nesse sermão sobre a besta do apocalipse a besta da terra a besta do mar e aí eu fui pra 2 Timóteo capítulo 3 e comecei a leitura e falo aqui sabe porém isso que nos últimos dias é uma profecia pros últimos dias tempos difíceis sobrevirão aí você pensa que aqui Paulo vai falar sobre o anticristo sobre a besta sabe sobre um animal terrível espantoso e aqui ele começa a citar características humanas o que me diz o seguinte tenho eu contribuído pelas profecias dos últimos dias o que que a besta tem a ver com o fato de eu ser egoísta e não devolver o meu dízimo e não dar oferta não ajudar os pobres e as viúvas não viver o evangelho verdadeiro o que que o anticristo tem a ver com isso a gente tem que ser sinceros meu amigo a gente tem um céu pra ganhar um inferno pra evitar não ouse colocar os seus interesses eternos em meras probabilidades seja a bíblia fala em Tiago que é aquele que apenas escuta e não se torna praticante da palavra está enganando em si mesmo e aqui o que o apóstolo Paulo quer trazer a nossa mente é um total sentimento de profunda sinceridade o que que a besta da terra tem a ver com você amar mais o mundo do que a Deus esse último aqui na minha opinião pastor é um dos principais dos últimos dias mais amigos dos prazeres que amigos de Deus a gente desliga fácil um sermão a gente sai fácil da igreja pra conferir um jogo de futebol do Brasileirão a gente sai fácil da igreja pra ficar em casa vendo uma novela eu sou flamenguista então posso confirmar é verdade pastor não a gente é verdade quantos adventistas quantos adventistas se pudesse por mais cedo pra ver aquele jogo do sábado da noite conferir os resultados e aí meu amigo aí quando os homens vão jogar bola lá que falta se matar falta se matar então gente assim a gente tá falando aqui a gente tá dentro da bíblia a gente orou pra estudar a bíblia mas a gente não tá isento não tá nós eu e o André a gente tá a gente tá aqui e a gente tem também nossas lutas nossos pecados que Deus precisa nos transformar cada dia e é uma luta diária então assim isso aqui não tinha isso aqui não tinha não tinha nessa época não isso aqui tá falando de hoje a que falou desobediente aos pais eu lembro quando eu estudei no IPAI no colégio adventista de Petrópolis isso faz muito tempo não 2006 o respeito que tinha o professor entrava na sala você se levantava você só sentava quando o professor sentava quando ele te falava pra sentar hoje os professores estão correndo de bala de faca de agressão física então assim passar o aluno o aluno te pega lá pro lado de fora é isso ideologias e mais ideologias ensinou em cima da outra implacáveis aqui irmãos de trerno e gravata que parecem ser cidadão do céu mas agentes do diabo que briga com o pastor que coloca o dedo na cara sabe que quer dar murro na comissão então assim realmente essa profecia aqui de Paulo pros últimos dias é uma profecia muito forte né pastor então tá perto mesmo né pastor a gente novamente meu celular também vai descarregar acho que quando meu celular descarrega tá na hora de finalizar a live porque assim tem muita coisa a dizer mas vós não podeis suportar agora como Jesus disse nem Jesus dizia tudo de uma vez é um pouquinho por pouquinho toda segunda que é o único dia que eu posso fazer live que é na minha forma os outros dias tem que dar a gente do bíblico isso é maravilhoso também então eu queria ler o último verso pra gente não sei se tem mais alguma pergunta e se tiver a gente bota pra próxima tá aqui vamos ver que o sermão pra fazer a gente não 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 é vamos ler Romanos capítulo 13 verso 11 pra gente finalizar onde está na bíblia o último texto aqui ó onde está na bíblia o último texto que foi lido agora mesmo ah tá segundo Timóteo até o menino botou aqui ó segundo Timóteo 3 verso de 1 a 2 esse é o texto principal dessa noite por quê? porque fala do tempo da brevidade da volta de Jesus é o sinal mais claro e evidente de que Jesus está bem pertinho de voltar né cadê? quase os dias de estudo toda segunda segunda-feira é não tem outro dia então é na segunda mesmo é segunda que está montaí ó vamos ver Romanos o quê? Romanos 13? Romanos 13 e 11 aí você lê pra gente tá tá bom você que está em casa também lê o último texto dessa noite o horário da live é entre as sete ou as oito o André tá nos Estados Unidos então lá são duas horas a menos às oito horas fica bom tanto pra mim quanto pra ele então vai ser sempre esse horário muito bom Romanos 13 verso 11 o André vai ler pra gente a gente vai fazer uma reflexão tanto eu quanto ele a gente vai orar amém pode posso ler pastor pode ler tá e digo isto a vós outros que conheceis o tempo já é hora de vos despertar antes do sono porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos amém então deixa uma reflexão pra gente que é hora de a gente despertar do sono que sono é esse? o sono espiritual de achar não, tá tudo bem não, Jesus vai demorar ainda ou vai ser daqui não sei quantos mil anos sei lá não isso é pra hoje pra ontem então é hora de despertar do sono e quando a gente fala da volta de Jesus a gente tem que falar da Apocalipse 14 porque não adianta nada eu me preparar eu ansiar a volta de Jesus se eu também não participo disso e Deus me chamou para ser anjo mensageiro dos últimos dias então eu preciso falar sobre a volta de Jesus eu preciso anunciar a volta de Jesus eu preciso pregar sobre a volta de Jesus eu tô na escola eu preciso falar eu tô no trabalho eu preciso falar em todos os lugares que eu estiver eu preciso dizer assim em breve Jesus voltará amém a resposta dos seus pecados volte para Deus amém Jesus tem um juízo a ser concretizado que você esteja do lado certo desse grande conflito e sim você tem que falar para as pessoas então eu queria deixar essa mensagem aí para a gente se envolver na missão e dar estudos bíblicos visitar as pessoas acolher as pessoas e esse é o grande desafio não é saber o quando Jesus vai voltar mas como está a minha vida né a minha vida tanto pessoal mas também na missão então eu preciso saber e preciso ter isso em mente o mais importante não é o quando Jesus vai voltar mas o como está a minha vida hoje essa é a mensagem que eu queria deixar amém amém eu queria pegar o gancho do pastor para finalizar aqui quando o apóstolo aqui Paulo né fala desperte-se é um termo muito forte sabe em Apocalipse capítulo 2 verso 4 Jesus Cristo dirigindo-se à primeira igreja a igreja de Éfeso né representada pelo cavaleiro branco a igreja do primeiro selo uma igreja do amor fraternal uma igreja que pregava a palavra Jesus Cristo tinha uma coisa contra a igreja de Éfeso e ele fala no versículo 4 tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor e aí Jesus fala três passos para a recuperação da morte espiritual deles lembra-te pois de onde caístes arrependa-te e volte à prática das primeiras horas despertar é isso despertar é voltar a trabalhar para Jesus então sabe aquele livro do Espírito de profecia que está criando poeira na sua estante volte a lê-lo volte a dar estudo bíblico volte aí para a igreja no sábado volte a devolver seu dízimo volte a ler a Bíblia verosmente e você verá se uma ressuscitação espiritual acontecerá na sua vida amém sabe às vezes o que Deus quer de nós é ação sabia então quero deixar para você aqui uma dica que funciona para mim eu chamo da matemática da equação aqui da espiritualidade porque nós sabemos que as obras não salva mas ao passo que as obras não salva a fé sem obras é morta sabia que quando eu paro de trabalhar para Deus minha vida espiritual estou sendo sincero eu sou evangelista eu gosto de pregar mas se eu parar de pregar um dia uma semana minha vida espiritual acaba então o que tem funcionado para mim é 15 minutos leitura da palavra todo dia 15 minutos oração todo dia e 15 minutos fale de Deus para alguém todo dia 15 minutos 45 minutos sabe dedique tire um dízimo do seu tempo para Deus e você verá passo a passo a fórmula espiritual a fórmula espiritual da sua vida é encontrada em Apocalipse 2 verso 4 lembra-te de onde caíste lembra daquele tempo que você amava passar o tempo com Jesus que ler a Bíblia era o momento mais gostoso da sua vida que você não queria perder tempo com Hollywood novela e essas porcariadas velhas lembra desse tempo agora arrependa lembra que o pastor falou do arrependimento genuíno igual de Davi a minha alma se derrama dentro de mim as minhas lágrimas se tornaram meu alimento meu amigo a boa notícia é que a bondade do Espírito de Deus que te conduz ao arrependimento clama ao Senhor ele vai te perdoar mas não pare por aí volte à prática desperta desperta para que ficar nas obras infrutíferas das trevas para que ser um aliado de Satanás Jesus Cristo venceu nós estamos do lado vitorioso agora a decisão é sua mas Deus não pode tomar essa decisão por você então a mensagem de Deus para você hoje é eis que ponho diante de ti a vida e a morte ou a morte a bênção ou a maldição e aí meu amigo meu caso qual vai ser a sua decisão tome a decisão do certo amém amém quero mandar um abraço aqui para o Gui Guilherme é um amigo meu estudou junto comigo acho que está morando na Alemanha na Áustria não sei ele é casado com a minha prima pastor ele é casado com a Beatriz minha prima sério ele é um amigo muito forte mesmo gosto mais 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 gente obrigado foi abençoado todas essas lives aqui não é para atacar ninguém não é para atacar igreja fulano é para um estudo bíblico é uma classe bíblica e na nossa classe bíblica hoje acho que já passou mais de cento e poucas pessoas eu reclamo um pouquinho na escola está batendo não aqui na nossa aqui agora é porque o pessoal vai entrando aqui alguns entram passam os minutos saem e assim vai então estou muito feliz quem gostou aqui comenta assim amém eu quero um amém bem forte não você vai colocar assim amém amém eu creio na volta de Jesus é esse o comentário amém visível como pastor visível com barulho com glória né então comenta aqui amém eu creio na volta de Jesus aí a gente só vai terminar essa live depois você comentar isso aí amém eu creio na volta de Jesus que é para a gente entender que deu certo amém comenta aí eu creio na volta de Jesus comenta aí eu creio na volta de Jesus nosso Senhor de maneira visível audível literal olha aí amém Deus seja louvado pela sua vida Alex Patrícia amém enquanto o pessoal comenta tinha um texto que fica para a próxima live que eu queria comentar só vou trazer aqui rapidinho Apocalipse 6 verso 13 fala que então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar então assim aí está falando do sétimo selo quando Jesus Cristo voltar Apocalipse 8 verso 1 vai falar que quando o cordeiro abriu o sétimo selo houve silêncio no céu cerca de meia hora porque silêncio que o céu vai estar vazio todo mundo que tal que tal a gente na próxima live a gente falar sobre o milênio e aí a gente pega a gente não vai mais tratar de coisas antes da volta de Jesus a gente já pega do dia que Jesus vai voltar até o juízo final o que que você acha? a gente começou a gente começou com a lei de Deus hoje foi a volta de Jesus isso hoje foi os sinais da volta de Jesus os eventos a fechamento e aí eu queria assim pegar todo o que a gente parou da volta de Jesus e lá no milênio falar da segunda ressurreição e até o estabelecimento da Nova Jerusalém topa ou não topa? não vê o comentário do pessoal aqui será que é bom? quando? a irmã Maiane perguntou quando, pastor? segunda-feira segunda-feira que vem a gente vai colocar no stories vai colocar no reels a postagem com o horário tudo certinho a da lei de Deus não assistiu mas tem salva tem a outra coisa eu tô editando essa live aqui e tô colocando no meu canal do YouTube o nome do canal é Conectando Eternidade se inscreva conectando conectando eternidade então essa live aqui daqui a pouco vai estar lá também no canal do YouTube eternidade mas tem aqui também você pode ir aqui nos nossos perfis vai ficar salva eternidade então esse aqui é o canal do YouTube gente canal do YouTube meu canal lá e o YouTube tá eu vou botar aqui ó pra vocês se inscreverem fixa esse comentário aí André rapidinho enquanto a gente vai orar só pra gente tá bom fixa o meu comentário aí tu consegue? só clica em cima do meu comentário ah, tô vendo aqui clica em cima dele aparece aí fixar ah, tá vendo aqui fixar fixar agora vê apareceu? sim apareceu aí fixado agora pronto vamos vamos orar eu orei agora você ora no final tá bom? então tá vou orar amém louvado seja Deus olha tem uma irmã aqui que eu fiquei tão feliz olha ela falou a Juliana que Deus seja louvado pela sua vida irmã Juliana entrei a poucos minutos na live e foi o suficiente para você ser boca de Deus e falar comigo se Deus falou com você hoje minha irmã eu estou muito feliz se Deus falou só com você hoje já fez a minha noite Deus seja louvado tá e aqui a irmã Fabiana pediu para orar para os filhos dela em nome de Jesus então vamos orar em nome de Jesus tá bom? vamos orar então fechemos os nossos olhos Santo e Eterno Deus Pai Todo-Poderoso o profeta Abacuque diz que o Senhor para e faz tremer a terra olha e sacode as nações quão grande és tu Senhor esse Deus Todo-Poderoso que os céus é o seu trono e a terra o extrato dos seus pés esse Deus tão poderoso que o que mais quer é um lugarzinho no nosso coração então eu te peço em nome de Jesus Senhor por favor amoleça o coração dos filhos da irmã Fabiana Pai eu te peço que o Espírito Santo incomode eles que os seus anjos protetores ó Pai estejam como colunas de ferro e pavimentos de ouro e pavimentos de ouro ao lado dessas crianças do que jaz do maligno ó Senhor Deus volte busque todos nós ó Pai e que naquele dia possamos olhar para o céu e clamar este é o nosso Deus a quem aguardávamos e eu te peço em nome de Jesus abençoe o pastor Sávio no restante dessa semana ó Pai ele tem tantas obras para fazer tantos estudos bíblicos para dar e eu te peço Senhor coloque a palavra na boca deste homem as palavras dele não tem poder nenhum mas as palavras do Senhor são palavras de espírito e vida então coloque as tuas palavras na boca dele para que vidas sejam transformadas ó Pai em nome de Jesus abençoe esse nosso estudo todas as segundas-feiras ó Pai o objetivo o objetivo principal desse estudo o Senhor sabe conheça o nosso coração o objetivo principal é ganhar frutos para a eternidade que as pessoas ó Pai possam ser tocadas que o Senhor Santo Espírito possa achar um espaço aqui agradável esse é o meu clamor em nome de Jesus nos dê uma boa noite e um bom descanso em nome de Jesus amém Senhor amém amém louvado seja Deus que Deus abençoe foi o benção obrigado por tudo viu um abraço a todo mundo um abraço aí e sinta um abraço aqui do Brasil tá com sua terra amém você é Brasil hein você é Brasil vou estar aí em agosto vou estar aí em agosto se Deus quiser amém vem aqui comigo aqui em São Paulo é Minas é Minas né você é de Minas é Minas Belo Horizonte Minas tá colado aqui comigo tá perto você tá aí perto do sul de Minas né eu tô perto do sul de Minas Andradas Mós de Calas ah então eu vou visitar você com certeza então tá Milênio próxima segunda-feira gente não percam esse assunto do Milênio é sensacional Apocalipse 20 porém estude Apocalipse 20 essa semana esse é o para-casa né pastor exatamente pra semana que vem a gente já tá junto aqui tá bom essa live vai ficar salvo o André vai salvar pra gente vai me marcar não esquece de me marcar viu André marca lá tá bom daquele jeito que você fez outra vez vai estar lá no YouTube também então tamo junto tá bom um abraço um abraço tchau tchau Deus abençoe boa noite boa noite todo mundo